E aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro devagarinho Caio, Caio, Caio Dog tá lançando Pras novinha sapeca, pras novinha sapeca Ela pula, ela joga, ela brinca com a pepeca Ela pula, ela joga, ela brinca com a pepeca Ela pula, ela joga, ela brinca com a pepeca O DJ Caio Dog, a Viana vai te chamar Vem me ensarrar, vem me ensarrar Porque eu tô daquele jeito, eu tô doidinha pra dar Vem me ensarrar, vem me ensarrar Eita menina, senta na pica, me hipnotiza Para, relaxa a bucetinha Ela não é normal, ela quer oral, ela abusa Joga a buceta em cima do pau, menina maluca Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro devagarinho Caio, Caio, Caio Dog tá lançando Pras novinhas sapeca, pras novinhas sapeca Ela pula, ela joga, ela brinca com a pepeca Ela pula, ela joga, ela brinca com a pepeca Ela pula, ela joga, ela brinca com a pepeca O DJ Caio Dog, a Viana vai te chamar Vem me ensarrar, vem me ensarrar Porque eu tô daquele jeito, eu tô doidinha pra dar Vem me ensarrar, vem me ensarrar Eita menina, senta na pica, me hipnotiza Para, relaxa a bucetinha Ela não é normal, ela quer oral, ela abusa Joga a buceta em cima do pau, menina maluca É o perro do Youtube E-e-e-e-nói